E quando sinto a lágrima descer Me sinto fraco pra me defender E no meu coração carrega um vazio Do tamanho de você Me sinto perdido mesmo na multidão O mundo quer aplausos, só quer meu coração Me sinto abraçado, mas me sinto só E meia tanto, não passamos de pó Poeira meia, nada mais Eu sei que só preciso de você E eu sei que eu não consigo entender E mais que eu preciso aprender a confiar E mesmo que eu tente Não saberia explicar Não saberia explicar Sei que não te mereço, mas eu sei que vem E se eu te chamar, eu sei que vem Porque me ama E tudo que há em mim eu quero ofertar Entrega a minha vida hoje em teu altar Porque eu te amo Sim, eu te amo Sim, eu te amo Sim, eu te amo Te amo, Deus Só penso que venhas e que ores pra mim Todo meu prazer se concentra em ti E em te ter Fique comigo E só em ti encontro o que eu preciso ser Você é o motivo real do meu viver Tu és o meu novo Tu és o meu novo Em ti está o meu prazer Em ti está o meu prazer E sei que não te mereço, mas eu sei que vem E se eu te chamar, eu sei que vem Porque me ama E tudo que há em mim eu quero ofertar Entrega a minha vida hoje em teu altar Porque eu te amo Eu sei que não te mereço, mas eu sei que vem E se eu te chamar, eu sei que vem Porque me ama E tudo que há em mim eu quero ofertar Entrega a minha vida hoje em teu altar Porque eu te amo Sim, eu te amo Sim, eu te amo Sim, eu te amo Te amo, Deus